Vamos agora direto para o aeroporto de João Pessoa, onde está a repórter Paula Farias, porque o fluxo de passageiros neste mês de julho aumenta bastante. Boa noite para você, Paula. Olá, Bruno. Boa noite. Boa noite a todos que acompanham o Boa Noite Rede B. É isso mesmo. As férias do mês de julho chegaram e, em razão disso, o fluxo de passageiros prometem ser intenso no aeroporto internacional Castro Pinto, em Bahia, região metropolitana de João Pessoa. Segundo a Infraero, a circulação registrada de pousos e decolagem dos voos domésticos durante o mês de julho do ano passado foi de 329. Logo, neste período do ano, a Infraero prevê um aumento na movimentação de passageiros em João Pessoa, no aeroporto de João Pessoa. Voltamos com você, Bruno. Principalmente por causa do São João. Acabou já, mas os turistas também visitam a cidade neste mês de julho.